Coxinha Vídeo extremamente sem cortes Tá bom Eu não tenho medo Preparada? Tô pronta Nossa, eu? Eu não tenho medo nenhum Sem muito pai, eu mando Eu não vou fazer a intro, vai Xala, moleques e bonecas Beleza, resendível aqui Três de bom pra vocês no vídeo E bom, galera Dessa vez estou trazendo pro Kanal mais um Playgirl E hoje gente, estou aqui com Laís Viaques E você Gente, o que isso Nossa Só me joguei Não, mas é sério Galera, como vocês Estão vendo no título Esse vídeo é Extremamente sem cortes O que é um vídeo extremamente sem cortes? É a mesma coisa que um vídeo sem corte, eu só mudo o título Ah, entendi Porque não tem como um vídeo ser extremamente sem corte Eu falei que era algo mais especial, não sei Não, é, tipo, é extremamente sem corte, entendeu? Aí, eu peguei perguntas extremamente polêmicas também Pra gente responder aqui E a pergunta extremamente polêmica, ela é mais polêmica que a pergunta polêmica? É, daí ela, não, daí ela é extremamente Entendi É uma versão extrema, entendeu? Então é tipo, falar que eu sou linda e bonita Que eu sou de qualquer jeito Não Tô usando, vai Bom, enfim, de qualquer forma, vamos lá, vamos responder A única coisa que eu peço pra você aí é deixar o seu like, tá? Deixa muito joinha, se inscreve no canal Lembra dos horários, que é meio-dia, duas, seis e oito E é isso aí, vamos começar Sem sabonetar, Laila Olha lá, o dono e proprietário da fábrica, né? Sem sabonetar, sem sabonetar Não, eu não tenho nada pra esconder, vamos ver se você tem Bom, eu também não tenho nada Vamos ver se tem Então a primeira pergunta é da Treva Underline DR, Amanda Bem pra você, linda Ó, Laís, conta como foi que o Pedro te prensou na parede que você disse no vídeo? Ah! O que é isso, minha filha? O que que aconteceu? Você não lembra? Quando? Faz tempo Faz um tempo? Ah, não lembro quando, faz tempo, ano passado Ano passado? Passado Tá, e aí, como foi? A gente tava numa resenha aqui E aí você pegou e me, tipo, ficou de graça pro meu lado E me deu uma chega assim na parede Eu falei, sai Pedro Jenny, gira! E ela falou, sai Pedro Você não falou, sai Pedro Mas eu saí Eu não lembro Mas eu saí de você Eu não lembro de você, tu falou, sai Pedro Eu não consegui nunca Mas, tudo bem Bom, eu não lembro, posso estar com falha na memória É, deve estar confundindo mesmo É, é uma falha Mas assim, não Mas eu vou sair da situação Saiu? Aquele momento sim Entendi Bom, beleza Respondido aí Agora, vamos, mas quando foi? Porque agora eu quero lembrar Fala, fala, fala Nossa, que certinha Você lembra disso? Você lembra? Tinha que você não lembrava Lembro Bom, vamos lá A próxima é da Realities Free Beijo pra você Quando brigam Quando vocês já brigaram e tal Discutiram Quem que procura quem primeiro? Não Também não Mano, eu sempre vou atrás dele Até o dia que eu cansei Teve um dia que eu cansei Eu falei assim, cansei Cara, não Não é sempre não Acho que foi humor mesmo Na verdade que você É que a gente não briga É, a gente tipo nem A gente não briga, só se afasta É, só se afasta Eu acho que é exatamente isso Só se afasta Mas aí é isso Eu acho Bom Próxima pergunta Essa Vamos ver Gabi O que eu não posso ler antes? Eu não posso ser privilegiada Lazende Brave Beijo pra você, Gabi Qual foi a primeira vez que vocês ficaram? Sabemos que não foi em Jurerê Ha 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 Cara Eu não sei o que a galera tem a ser Eu sei também Essa impressão Essa impressão de tipo Que não foi em Jurerê Eu não sei de onde eles tiraram isso Por que será? Não sei Acho que eles devem Ah, eu sei o que acontece Que eles devem ficar pensando Que assim Tiveram momentos que Provavelmente vocês acharam Que a gente ficou Né Tipo Sei lá Em Cancun Em Dubai Essas coisas e tal A galera deve ter achado Mas Assim como teve momentos Que a galera achou Que a gente tava ficando E a gente tava brigando Também Teve esses momentos Também teve momentos Até momentos que todo mundo achou Que a gente tava benzão E a gente não tava nem se falando Exatamente Já aconteceu isso também É Então Foi em Jurerê Né Acabou que Foi aquele momento lá Que Foi o ápice Lá foi o auge de Lazen Bom Beleza Então Respondida a pergunta Vamos pra próxima Aqui Tá pesada as perguntas Tá Esse extremo Tá extremo sim Então É um vídeo Extremamente sem corte Com perguntas Extremamente pesadas Próxima pergunta É da Meu Mundo Lazen Beijo Aconteceu algo a mais No Bird ao Arabe Nossa Tanta coisa Cara Aconteceu várias coisas Tanta coisa A gente gravando Até as 6 da manhã Várias coisas a mais Eu fui dormir A Laís Ah Deita aqui comigo Não sei o que Isso é mentira Não Isso é mentira Eu Eu Lembra aqui no quarto Vai lá assistir Vai lá assistir Eu quero contar a minha versão Tinha uma Um sofá Lá no segundo andar Do quarto Que Eu fiquei deitado lá Tanto que no meu vídeo Eu durmo lá Tá ligado Só que aí No meio da noite A Laís No meio da noite Eu tava de manhã Eu tava trabalhando Vem aqui Deitar Isso aconteceu Não Foi Aí eu falei assim Laís Calma Laís Você acalma Isso era o seu sonho Que eu te chamava Eu te convido Essa semana Mas aquela vez Mas não foi isso não Que rolou Aquela vez Ele ficou se fazendo Não eu posso dormir Aqui no sofá Aí eu falei Pedro Eu posso ou não Eu vou dormir aqui no sofá Então Aí eu falei assim Aí a hora que a gente foi deitar A gente foi dormir muito tarde Ficou gravando até tarde A hora que a gente foi deitar Eu falei Mano Olha o tamanho da cama Era maior que essa cama aqui Era muito grande Então eu falei assim Ou pode deitar aqui Não tem problema Mano Dormiu ele de um lado E do outro E a cama era maior que essa Exatamente Eu falei Não precisa ficar esprevendo no sofá Deita aqui Pelo amor de Deus Mas eu não fiquei tipo Pedro Venha aqui Esse era o seu sonho Seria a realização Do sonho dele Dorme aqui comigo Mas é não Aquela noite lá A gente realmente Tipo dormiu Cada um pra um canto E tal E foi isso Tipo Por mais que tudo bem A noite do nada Eu senti uma mãozinha No meu pescoço Assim Ai meu Deus Mas eu falei Para Eu não senti mão nenhuma Mas eu senti um pezinho Querendo fazer amizade O pezinho aqui Debaixo do dredom Querendo fazer amizade O seu Você sabe O seu Você chega com o pezinho Não falo nada Não falo nada Bom Beleza Então eu respondi Daí a pergunta Sobre Word of War Inclusive foi Mara Foi Quem sabe onde a gente volta Realmente E eu pago Ó Fechou Não esquece aqui Olha A Mari Não esquece Ah Mari Bom Beijo Mari Quando vocês começaram A se olhar Com outros olhos Você um dia falou Ah Mas eu não vou falar Mas eu não vou falar Ah não Mas o vídeo é só corte Agora Então eu não quero falar ainda Eu posso falar outro dia Porque ainda não vou falar Você pode falar Outro dia Outro dia É Outro dia eu falo Não Não Você pode falar Outro momento Ah Não precisa falar Aquele momento Ah eu não sei Sinceramente Eu não sei Cara eu também não Eu não sei Eu também não É que aquele dia que eu te falei Que foi um dia específico Foi uma coisa assim Que talvez Deu um alerta Assim Mas no geral Eu não sei Então Eu também não sei Tipo Se a gente Ficou em Jurerê É Provavelmente a gente já tinha Se olhado antes Tipo Diferente né Agora Falar exatamente O momento Assim Eu acho que é difícil Mas não sei Porque como a gente convive bastante Tipo É Eu acho que é um conjunto de fatores Não é tipo uma coisa assim Agora É Exatamente Filosofamos aqui Não Bom Beleza Respondida mais ou menos Essa pergunta Porque a gente não Não fala E ela E o que ela tinha Para falar Ela não falou Você sabe Já Tá Próxima É Underline Eu Luísa Beijo Para você Luísa Conta Para a gente Laís Você deixou O nome do Pedro Como seu namorado Na ficha do médico Ou não Que isso Ontem eu fui No médico aqui em Londrina Que eu estou indo Vários médicos Aí Você está fazendo Um combo de médico Eu estou Estou cuidando da minha saúde Gente Muito importante Aí eu fui Na médica E a secretária Recepcionista Da médica Ela me reconheceu E ela Ela foi fazer minha ficha Aí ela colocou lá Ela começou a falar assim Ah Você mandou De estado civil Não sei ver Não Isso é outra coisa Ela colocou assim Nome Ela Ela falou assim Namorado Pedro Afonso Recepcionista Ela falou Deu risada Eu falei Tá louco Será que ela falou Para mim Ela falou Essa parte Eu não gravei na história Ela falou assim Agarra logo Esse bofe Menina Está perdendo tempo Ele é um gato Caramba Daqui a pouco Ela não se conhece E vai casar Do que você Meu Deus Ela falou Ela falou assim O João é muito mais maduro Que o Rezende Que o João Mas é Não Isso é verdade É brincadeira Ela falou isso Ela falou tipo Zoando Ela ficou gastando A gente Não Mas qual que é o nome dela Ai Eu não sei O nome dela Caraca Mas enfim Um beijo Para ela Mas ela tem que ver tudo Ver tudo o que a gente faz É isso Tamo junto Espero que vocês estejam assistindo Esse vídeo Fechou Tá vendo Ele que me enrola Eu falei isso para ela Ah ele me enrola Nossa Que mentira Ele me enrola Que mentira Que mentira Bom Enfim Vamos lá Próxima pergunta É aqui Da Story of Manu A Valesca Beijo Valesca Quem de vocês É mais Orgulhoso Ah Acho que é a Daís What Você não tem vergonha na sua cara O que Eu nem respondi porque achei que você ia falar Sou eu Então Ah sou eu Eu acho você bem mais orgulhoso Pedro Pedro Eu Pedro Cara não sei Eu não sou orgulhoso para algumas coisas Para comigo Você é Não Não sou Eu sou de boa Mas talvez eu seja o mais Eu acho que você é o mais orgulhoso Eu sou meio sem orgulho Não 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 é não Não é não Mesmo assim Não é não Eu tipo eu para trás Eu rastejo de uma pessoa Que mentira Só que aí Ele faz isso quando ele quer carinho Gente Não E o pior é só que eu dou negócio E ela também é a mais dramática Não Dramática eu sou Mas eu tenho que fazer meu papel de sereia Dramática velho Juro Ela é drama Molde on É Mas eu Mas eu Pelo menos eu Bom eu nem vou falar o que eu estou pensando aqui Então tá Então tá Bom Respondido aí as perguntas Cara As perguntas Ou eu acho que foi as mais tensas que a gente respondeu no canal juntos Assim Real Teve pergunta que ela nem quis responder mano Mas esse que é o bom do vídeo extremamente sem corte É E daí ele pega os momentos extremos Coisas que por exemplo talvez a galera nem ia saber Nem ia saber Por exemplo Essa que você falou tipo assim Ah não quero falar isso daí Eu ia falar outro dia Tá É Mais pra frente eu posso contar Então Mas aí tipo Real Nossa Você pôs coisas na cabeça né Fiquei Fiquei melhor com essa daqui Bom Enfim gente Então É isso Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá Eu espero que vocês tenham assistido aí O vídeo inteiro Gostou Lembra de deixar o joinha Se inscreve no canal E lembra de seguir a gente aqui no Insta Fechou Beijo pra vocês Valeu Falou Tchau Tchau Tchau